Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade. Day trade é a abertura do nosso mercado gráfico semanal, mercado ainda para baixo ontem, rapaz. Olha aí, um pequeno sinal de retomada ou um movimento de andar de lado? É um movimento de andar de lado, como você consegue ver nos 60 minutos. Se você opera o mini índice ou opera o mini dólar, tem vídeo no canal e grupo fechado no Telegram, onde eu te dou todo o suporte para você ter aprendizado e consistência. Olha o dólar para o alto, isso é muito ruim para a nossa economia. Vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula! Que bom estar com você mais uma vez. Bom dia, Deus te abençoe. Vamos começar o nosso vídeo de hoje com MRV na tela. E olha aí, rapaz, 8,51 rompeu. 10 horas da manhã eu fico de fora, foi lá embaixo, fez um fundo mais alto que o fundo anterior. E olha, rompeu de novo às 16 horas. Se você está na operação, agora cuida da operação. Só pode ir no alvo ou no stop. É a operação em andamento. E agora na tela o S&P 500. O S&P 500 levemente positivo. Como você consegue ver, está tudo verdinho. Ou seja, a gente pode ter um dia calmo, tranquilo, mas isso depende do mercado. E o mercado tem humor de neném. Está rindo do nada? Chora. E é por isso que você precisa ter metas e limites. Voltando para o nosso gráfico e agora BBAS3. Eu vou falar dela hoje de novo. Por quê? Porque não pode perder esse fundo aqui. Olha, se perde esse fundo aqui, o pessoal que está se segurando não consegue segurar mais. E o pessoal da ponta vendida empurra na venda. 32,09. Pose 3. E olha aí, fundo topo, fundo mais alto. Rompeu 5,67. Se você está na operação, cuida da operação. Não bateu o alvo ainda. Também não foi no stop. É a operação em andamento. E a pedido de vocês, MYPK3. Dá uma olhada no gráfico. É uma ação tentando fazer retomada. Muito bom. Só que essa ação, nesse movimento, olha aqui. Perdeu esse fundo, tentou voltar. E a gente fica de olho. Porque aqui é uma verdade suprema. Subiu e fez topo mais baixo. Se desce e perde o fundo, o pessoal da venda vai empurrar na venda. Se ela continua em retomar, do rompimento do topo, 16,47. Leve 3 na tela. Também é pedido de vocês. E a outra ação, olha aí, que esboçou uma retomada. Mas o mercado penalizou a ação. Tem linha de tendência de baixa. E não pode perder o 22,34. Porque se perde o 22,34, o pessoal da ponta vendida empurra na venda. Cash 3 retestou o fundo, partiu. Quem operou aqui, olha, colocou o dinheiro no bolsito. Esse é um padrão de operação que você aprende aqui. Fundo, reteste de fundo, rompimento do topo que deu origem. Dinheiro no bolsito. Quer aprender mais? Coloca nos comentários. Exetec partiu feroz e não quis saber de correção. É perna de alta, grande, mas é perna de alta. E precisa aguardar a correção. CVC B3 na tela tem fundo. Topo, fundo mais alto. Se rompe o 7,11. Desperta o pessoal da ponta comprada. Não pode perder o 6,45. Porque se perde o pessoal da ponta vendida, a de sumos. Estamos presentes. Via que vem encantando muita gente. Porque tocou um fundo e olha aí. Olha o tamanho dessa subida, rapaz. Mais de 30%. Precisa corrigir. Não vai subir sem fim. Aí deixando o fundo mais alto e rompendo o topo. Convida todo mundo da ponta comprada. BRKM5 e a profecia foi comprida. Perdeu o fundo. 3,6. 1,03. O pessoal empurrou na venda. E é dinheiro no bolsito. É hora de aguardar. Quale 3 a pedido de vocês. E foi fundo topo. Fundo mais alto. Rompeu o 11,90. Você que fez a operação. Já bateu o primeiro, o segundo alvo. E é dinheiro no bolsito. Voltou. Se você está na operação, me deixa saber. Coloca nos comentários. Agora, Cogna, que tem perna de alta. É ação em franca tendência de baixa. Precisa corrigir para fazer pivô e não tem. E RBR3 tem linha verde nessa ação. No vídeo de fechamento de ontem. Vai estar aqui em cima como recomendação para você. Um vídeo onde eu passo informações de altíssima relevância para você. Investidor de longo prazo. Não perde. Que movimento é esse no diário? É um movimento de andar de lado que está fazendo o quê? Descomprimendo a distância da média de 21 no diário. Então, preste atenção. Agora, a dona Oi, que continua andando de lado. Ontem ficou meio mal-humorada e me estopou. Ok. Vou aguardar. Continuo de olho no 0,58. Magalu, que também, rapaz, fez dois dias de retomada e todo mundo acha que chegou a hora. Preste atenção porque já encontrou a média de 21 no diário. Como resistência e nos 60 minutos a gente não tem pivô. Precisa de pivô. Seja prudente. E todos os dias a gente coloca aqui o gráfico do Bitcoin, que está positivo 1,62. Ainda na sua tentativa de retomada. Tem linha verde lá no grupo de criptoativo no Telegram. Está aí na descrição do vídeo para você entrar no grupo de graça. E olha aí, rapaz. Quando o Bitcoin vai para o alto, normalmente as outras acompanham. Solana, 1,89 para cima. E Shiba Inu, 1,83. Agora aquela conversa rápida com você, investidor de longo prazo. Ontem eu falei sobre a PEC da bondade. Muita gente quer criar polêmica. O meu ponto aqui não é dizer se a PEC é boa, se ela é ruim, se ela é necessária, se ela é eleitoreira. Não me cabe discutir esses assuntos. Me cabe aqui dizer que dentro da matemática, para as contas do país, isso aí não é bom. Serão mais de 40 bilhões de reais a mais de despesa acima do teto de gasto. Quem investe no Brasil está vendo isso como negativo. E aí o risco do Brasil sobe. Quando o risco do país sobe, isso é ruim para o mercado. Para quem tem investimento de renda variável. Então, se a PEC é boa, se ela é ruim, se ela é eleitoreira, se não é, não me cabe entrar em nenhum desses assuntos. Me cabe dizer aqui o seguinte. Para o investidor de longo prazo, para o investidor de bolsa, isso aumenta o risco do país. E isso faz com que a nossa bolsa possivelmente desça ainda mais. Ainda mais quando a gente tem o risco do país subindo. Normalmente o dólar sobe junto. E quando o dólar sobe, isso é péssimo para a nossa economia. Algumas empresas se favorecem disso? Sim, mas são algumas e não todo o conjunto. Para o país é ruim. Muito obrigado. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe o nosso conteúdo até as 18h21 com o nosso vídeo de fechamento de mercado, se Deus quiser.